A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer um sonho 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 Que lhe faze bonhar e igna Que lhe faze minha vida, meu amor T'as um bom coração Baby Minha boca T'as beijado Na praia de mar também T'as senti Bo corpo T'as levado Passer e chamentocam Babadabadam Bo boi, kagouk, tchota essa Babadabadam Tell me later If you want my love Tam, tam, tam Tam são uma chance de amor Flames 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 Poda se dar n'amor Oh, 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 oh Sei dei inoi de part facem sonha O que é fazer bonhar e igna O que é fazer minha vida, meu amor T'as um bom coração, baby O que é que é que é? Baby Yeah BBC, Fred, Lima Combination Come on 5, 4, 1 Lights out Baby T, Chakanelli D. Fred Music Measurer Transcrição e Legendas Pedro Negri